Legal gente, um ótimo feriado a todos, Portal BM News mais uma vez presente na Expo Bento 2019, 29ª Expo Bento. Hoje nós vamos falar de economia, economia para o seu bolso. Você que quer economizar com energia elétrica, pois subiu, na próxima conta de luz você vai pagar mais caro a sua conta de luz. Então nós temos aqui a solução certa para você na InfoServe Tecnologia. Na InfoServe Tecnologia temos aqui o serviço, você pode simular InfoServe Energia Solar. InfoServe Energia Solar, você pode simular aqui o seu projeto fotovoltaico e se surpreender com o investimento. Você tem 60 meses para pagar com investimento zero. Eu vou explicar, aliás, quem vai explicar melhor isso é o Jorge. O Jorge vai explicar melhor porque o pessoal vem aqui, pode trazer a conta de luz. Vamos mostrar aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui agora com o pessoal da InfoServe aqui, da InfoServe Tecnologia. O Jorge está aqui conosco. Boa tarde, estamos aqui mostrando essa tecnologia, o pessoal que está nos acompanhando ao vivo neste momento. Economia de luz, para garantir a economia de luz. Mais uma vez aumentou, todo mês aumenta. Tem lá bandeira vermelha, bandeira amarela. Então, Jorge, para esse pessoal parar de gastar com luz, qual é a solução? Muito bem, boa tarde a todos. A solução é do futuro, mas que está presente hoje, certo? Que é o que é? A energia fotovoltaica, tá? Ou seja, sistema de painéis solares, tá? Que transforma a energia do sol em energia elétrica, né? E vão alimentar a residência, a empresa, o comércio de quem vai instalar ela. Serve para a residência, serve também para a empresa, né? O pessoal tem que vir aqui fazer um orçamento com vocês, ver quantas placas precisa. Vamos mostrar elas rapidinho aqui? Vamos mostrar as placas nesse momento? O pessoal que está aqui conosco, pode passar. O pessoal que está aqui, essas aqui são as placas, né? Pode vir para cá, Vanessa. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem, mostra daqui. Mostra daqui para cá. Para a gente mostrar para esse pessoal que está em casa acompanhando a nossa programação ao vivo. Aqui diretamente da Expo Bento. Então, InfoServe Energia Solar, tecnologia. São 27 anos, 25 anos inovando com você, né? A InfoServe, o pessoal conhece. É uma empresa aí de computadores, investe em tecnologia, mas agora com essa super novidade, o projeto fotovoltaico, né? Vamos explicar. Isso aqui é a placa, né? O pessoal pode instalar em sua residência. Tem que fazer uma avaliação daí, de repente, se vai uma, se vai duas placas. Tem empresas aí que vai mais placas, mas aí depende quanto consome de luz, né? Corretamente. Então, assim, ó, quem é leigo e tem hoje, assim, a gente se surpreendeu nessa semana da Expo Bento, né? Pela quantidade de pessoas que nos visitaram, tirando dúvidas, curiosidades ou simplesmente tirando informações, né? Porque já viu o vizinho estar lá ou já viu alguém comentar. E, assim, ó, hoje realmente é o melhor momento para você investir em energia fotovoltaica. Por que é o melhor momento? Primeiro, pelos benefícios que ela traz de imediato. Então, ela traz a economia a partir do primeiro dia que tiver instalado o sistema na residência. Segundo, né? Hoje está tendo uma, por parte do governo, um incentivo na parte de tributação na aquisição desse material. Então, é um material que, ele, em grande parte, hoje é feito nacional, porém tem componentes importados. E essa importação hoje está sendo favorecida com redução de impostos, o que favorece bastante a redução do preço e, em consequência, baixa o custo total do investimento. Como é que a gente trabalha aqui? A gente recebe os clientes aqui na ExpoBento ou na própria empresa e ele nos traz uma conta de energia elétrica. Em cima do valor dela, a gente faz a simulação e já passa de imediato uma prévia de quantas placas vai ser necessário para que essa conta dele zere. Ou seja, a partir da instalação, ele não paga mais conta. Em média, em média, a simulação que a gente faz, algumas pessoas gastam de R$100 a R$200,00 ou até mais, às vezes, de R$200 a R$300,00 em luz. Principalmente agora, chegando o inverno, acaba consumindo um pouco mais, chegando até R$300,00, R$350,00. Quantas placas precisaria? Uma, duas? É, hoje assim, eu tenho um simulador aqui, depois eu posso te mostrar, para R$200,00, é cinco placas. Então, é um investimento extremamente baixo. E é para a vida toda, né? Eles têm 25 anos de garantia pelo fabricante. O fabricante garante que, em 25 anos, a placa, o sistema, produza pelo menos 80% de eficiência. Então, é produto para durar 40, 50 anos ou mais. Então, é coisa que você vai comprar uma vez e nunca mais. Bom, todo dia, todo mês, aliás, está subindo a conta de energia elétrica. Com isso aqui, não vai gastar mais, não vai pagar a mais pela luz. Vai ficar aquele valor fixo, parcela em 60 vezes, né? É um valor investimento zero, praticamente, comparando com o valor da conta de luz. Nós viemos para esse momento com o propósito, tá? De sermos audazes o suficiente e de dizer que quem investir em fotovoltaica não vai pagar nada pelo equipamento, tá? Inúmeros visitantes questionaram, tá? Mas por que não zero? Justamente porque se você hoje tem uma conta que paga 300 reais, certo? Instalando o sistema, a gente vai fazer a aferição para ver qual é a quantidade de placas para o teu supleto necessidade. E o sistema vai ser feito para quê? Para zerar a conta de luz. A partir daí, o que acontece? Simplesmente você vai pagar uma taxa, que hoje vai estar em torno de 30 reais, né? Então, de 300 cai para 30. Os 270 que sobram, certo? Você vai fazer o quê? Se você não tivesse fotovoltaica, você estaria pagando 300 todo mês. Aí eu instalei fotovoltaica. A partir daí, eu pego esses 270 que me sobram e faço o parcelamento. Ou seja, eu pago o financiamento do projeto. Por exemplo, um sistema fotovoltaico para 300 reais. Vamos fazer uma simulação aqui. Vamos fazer uma simulação ao vivo aqui. Pessoal que vai nos acompanhando neste momento na página BM News Brasil. Você pode acessar depois bmnewsbrasil.com.br e ficar por dentro de todas as notícias, todas as informações. A gente vai mostrando aqui investimento, né? Se você tem uma conta de luz que paga 300 reais por mês. Vamos ali. O Jorge vai explicando para a gente aqui diretamente da InfoServe Tecnologia. Aqui, vamos botar 320 porque vai fechar a quantidade de placas exatas. Deu oito placas. Ou seja, um sistema para fornecer um benefício de 320 reais de energia hoje. Ele vai ser composto por um inversor por oito placas que vão gerar em torno de 400 kW por mês. E vai suprir esse valor dos 320. Nesse caso ali, ele chegou, o orçamento que a gente fez aqui, ele dá na faixa de 14 mil reais. Hoje eu tenho uma linha de crédito que eu pago esse financiamento em 60 vezes 319 reais. Ou seja, não preciso desembolsar nada para fazer o pagamento desse investimento. E a partir daí, ele é teu para o resto. Perfeito. Está aí. Então, a simulação feita para você, né? Claro, depois tem outros tipos de simulações, enfim. Bom, a InfoServe, vamos passar o pessoal o endereço para esse pessoal aí. Está na Expomento, mas tem a loja física próxima à estação rodoviária, né? Correto. A gente está ali localizado do lado da rodoviária, uma quadra rodoviária, na Azul da Aranha, 122. Nossa empresa, só citou, tem o bando aqui na Expomento, está completando o mês que vem agora 25 anos de existência. Então, é uma empresa que começou lá em 94, ainda com outro ramo de atividade. A gente foi migrando conforme a tendência de mercado e se atualizando em cima disso. Então, a gente começou aqui em Bento, especificamente, foi no ano de 2000. Em Bento, nós estamos, então, há 19 anos já. E aí, quando a gente começou a trabalhar com a linha de informática, com a parte de equipamentos, que a gente continua trabalhando até hoje, e tendência de mercado, a partir do final do ano passado para cá, a gente começou a trabalhar com a energia solar, que é o futuro que está presente já em muitas casas, em muitas empresas no Brasil. Tá, e a gente trazendo essa super tendência para você, para você economizar com energia elétrica. Fique ligado nessas dicas, depois que você assistiu esse vídeo, pode acessar ele, vai acessar ele também no portal www.bmnewsbrasil.com.br ou vai até InfoServe, localizado na Rua Osvaldo Aranha, bem pertinho da rodoviária, não tem erro. InfoServe, lá você busca mais informações, faz, inclusive, essa simulação. Tá certo?